Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte Alguns de vocês me perguntaram como dirige carro automático Apesar de ser algo muito simples, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo bem resumido Mas que é muito mais fácil que carro manual E vocês vão aprender bem rapidinho Como vocês podem ver, o carro automático só tem dois pedais Que no caso aqui é o freio e aqui é o acelerador Simples, o freio freio e o acelerador acelera, certo? O câmbio, ele tem quatro posições E aí varia de acordo com o câmbio para câmbio Mas galera, em geral, é o seguinte O P é pra parking, de parado, certo? E no parking, você só coloca essa marcha quando o carro está totalmente estacionado Se o carro estiver estacionado, ele vai estar em parking R é de ré, quando você quiser dar ré, né? O N é um neutro, que dificilmente usa E o D é drive, que vai pra frente e pra trás E em alguns carros, é possível que você selecione a marcha manual Que no caso você bota aqui pra esquerda No caso aqui do Lancer Pra cima eu subo marcha e pra baixo ele desce marcha Mas esse modo manual aqui, ele é automático também Você só seleciona aqui a marcha aqui no painel E aí você seleciona qual marcha você quer ir andando E você vai aqui no próprio câmbio Trocando as marchas, certo? Mas ele não tem embreagem, não tem nada É totalmente automático Se eu botar aqui na forma manual, eu consigo também Mudar as marchas aqui nos pés das shifts Que são esses módulos aqui De mais e menos Se eu apertar em mais, ele vai subir a marcha No caso ele está na primeira, ele vai pra segunda E se eu botar na menos, ele vai diminuir a marcha Da segunda, ele vai pra primeira, certo? E aí, suponhamos que a gente está aqui parado E nós queremos andar com o carro Primeiro, pisa o pé no freio Todo carro você precisa pisar o pé no freio Pra poder andar com ele Seleciona aqui a minha marcha no D Alguns carros tem uma trava aqui no câmbio, certo? Aqui do Lancer não tem trava Então eu só venho aqui, puxo pro lado Seleciono o D, certo? Quando seleciono o D, o carro já começa a dar uma balançadinha Querendo andar E aqui com o pé no freio Muitos carros tem um sistema que é o seguinte Quando eu tirar o pé do freio O carro ele vai começar a andar Mais ou menos 5 km por hora Ó, eu estou aqui com o pé no freio Estou tirando aqui o pé no freio, ó O carro ali já está andando, ó Vocês podem ver, ó Ele anda bem devagarzinho Deixa eu acelerar aqui Que o pessoal está meio que atrapalhando E aí, pessoal É muito importante que vocês só passem a marcha Aqui no câmbio com o pé no freio, certo? A única exceção É quando você está aqui no drive E você quer passar pra forma manual Aí é que não precisa pisar o pé no freio Andando mesmo Você pode passar aqui pra marcha, certo? Agora, nos outros casos O N, o R e o P Você precisa pisar o pé no freio Pra poder mudar de marcha Fechou? E aí, se você quiser sair Só apertar o D Aperta o D aqui Com o pé no freio Tira o pé no freio O carro Ele já começa a dar uma andadazinha, ó Tirei o pé no freio Já começa a dar uma andadazinha E você acelera E o carro acelera Normalmente Galera, dirigir carro automático É muito mais fácil que carro manual Porque você só tem acelerador e freio Pra frente e pra trás Não tem muito segredo Tá entendendo? Você só acelera e freio Então é muito mais fácil que um carro manual E aí não tem segredo Tá entendendo? Se você quiser parar totalmente o carro Pisa o pé no freio Coloca a marcha no P Que é no parque Puxa o freio de mão O carro tá estacionado Ah, quero botar ré Coloca aqui o câmbio Pisa o pé no freio, né? Coloca o câmbio na ré Tira o pé O carro já vai dar uma andadazinha Pra trás E você vai acelerando Controlando aqui no acelerador Como que você quer Mobilizar seu carro Como você quer dar uma andada no seu carro Agora se vocês tiverem mais dúvidas Deixem aqui abaixo nos comentários É algo mais É muito simples Mas eu sei que muita gente tem dúvida E se ficou meio nebuloso Se vocês precisarem de mais ajuda Deixem aí nos comentários Muito obrigado a todo mundo Que tá se inscrevendo Que tá contribuindo aqui pro outro canal E até a próxima Tchau 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 Tchau